A Corregedoria do MPF tem o papel de zelar pela responsabilidade funcional dos membros. Uma das medidas possíveis é realizar correições nas diversas unidades em todo o Brasil. Para este ano a proposta é promover uma aproximação dos Corregedores Auxiliares com os novos Procuradores da República para aprimorar a prestação de serviços à sociedade. Fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos integrantes do Ministério Público Federal. Essa é a missão da Corregedoria do MPF. À frente do órgão está o Corregedor-Geral, que é nomeado pelo Procurador-Geral da República, entre os subprocuradores-gerais a partir de uma lista tríplice, elaborada pelo Conselho Superior do MPF. Os correcionados têm que ter a consciência de que a correção é um estímulo, é algo que visa auxiliá-los, ajudá-los no desempenho da função. Não é algo que seja feito para constrangê-los ou admoestá-los. Então isso aqui a gente tem que deixar bem claro, o momento da correção ordinária é um momento de cooperação com o colega. O Corregedor-Geral do MPF fez um balanço positivo de 2012, que segundo ele, foi um ano de superação, com a execução mais rápida de trabalhos com as correções realizadas em todos os estados. As correções são avaliações quanto ao desempenho e problemas enfrentados pelos membros do Ministério Público Federal. Tudo foi coberto, a gente conseguiu fechar o ciclo. Isso para nós é uma grande vitória, que a gente consiga fazer isso em um ano só, e vamos ver agora a qualidade dos relatórios que a gente vai poder produzir. Mas também isso a gente facilitou, porque a assessoria de planejamento nossa elaborou agora os questionários de uma forma bem mais detalhada, de forma que na hora que o Corregedor-Auxiliar vai correcionar o gabinete, ele já tem uma gama de informações na mão que facilita também a expediência do trabalho de correção. Para este ano, com o ingresso de novos procuradores da República no MPF, uma das metas é aproximar os Corregedores Auxiliares dos novos integrantes, para garantir o aprimoramento dos serviços. Para evitar problemas durante o estágio probatório, que possam, vamos dizer, repercutir na esfera disciplinar e comprometer o vitaliciamento do colega, é importante que os Corregedores Auxiliares que sejam responsáveis pelo acompanhamento do estágio probatório, que eles tenham um contato mais frequente, mais direto e mais perto com os colegas, possam realmente acompanhar o que está acontecendo. Então o Corregedor Auxiliar tem que ser visto pelo colega novato como um auxiliar dele, como alguém que está ali para ajudá-lo. Para a Corregedoria do MPF, 2013 é um período de aprofundamento dos trabalhos de 2012 e de novos desafios. Dentro das ações do planejamento estratégico, nós estamos elaborando o manual de correções para ter uma rotina mais clara das correções, para que os correcionados saibam quais são os seus deveres, quais são os seus direitos na correção. E também queremos ter, no ato ordinatório que agora está sendo reelaborado, também ter os marcos, vamos dizer, os marcos de dados mais precisos para que a gente possa fazer, possa ter continuidade nesse diagnóstico. Ou seja, eu preciso aproveitar os dados deste ano, no ano que vem, no ano que vem, no outro ano. Então tem que ter, vamos dizer, um elo entre essas correções para a gente ir acompanhando as melhorias ou, eventualmente, as deteriorações no funcionamento da instituição.